É isso aí galera, assumiu o HELP aqui em Rio Claro aqui. Vamos cruzando um trem de açúcar aí, o L54, alguma coisa assim. E tá cabrado na Líder aqui. Como não vai ter o HELP por enquanto ainda, a locomotiva aqui tá variada, velho. Só tem que aguardar um outro vazio chegar aí, pra gente tirar a outra locomotiva aí e ver o que vai fazer. Só por Deus, velho, colocar no HELP aqui. Eu não sou muito fã de HELP não, velho. Mas vamos pegar aí, ó, a Bradona aqui, bicho. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parceirão meu, o governo tá às 10 da manhã de prontidão, tá pra folgar amanhã também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.